Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal você aqui, muito bom, gostei. Ora, hoje eu vou aproveitar uma dica de um amigo que se chama José Maria Lima e tem um canal top, gente, sobre obras. Visita lá que vale a pena. Mas eu vou aproveitar uma dica que ele deu e procurei aqui na minha cidade uma forma para fazer blocos, blocos de cimento e não achei. Cidade pequena é um problema sério, nunca encontra nada. Então eu resolvi fazer uma de madeira. Na verdade, eu vou até aproveitar uma que eu já fiz para poder fazer um piso numa área que eu tenho, numa casa de praia. Eu vou fazer lá um contrapiso, eu já fiz a forma, tudo bonitinho para fazer os pisos lá. Nem fiz o vídeo ainda, eu vou fazer ele lá, com certeza. Porque não tem como eu gravar as peças daqui para lá. Então, aqui eu vou fazer uma modificação nele para mostrar que tem jeito de ser feito um piso, um bloco maior, uma forma maior de madeira, para fazer o mesmo serviço. Que eu acho que pode ser que ajuda muita gente, igual a minha cidade não tenha essa forma. Pode ser que na sua também não tenha, né? Então segue aí que eu acho que vale a pena. Desculpa pela zoela que eu estou muito pertinho da rua e aqui não tem jeito. Sempre tem uma zoelinha de cara ao primeiro. E não esqueça, né gente? Deixa o like aí pra mim, que é pro galho aí. Dá uma força aí. Vamos lá. Eu acredito que muitos de vocês já viram quando eu fiz essa forma aqui, ó. Que nem foi usada ainda. Mas eu vou fazer uma leve modificação nela, só para fazer esse vídeo aqui. Mas depois eu vou voltar para esse jeito aqui. Porque isso aqui vai para longe, para muito longe. Para fazer um serviço na praia. Mas o que eu vou fazer aqui, é alguns preenchimentos aqui. Segue aí que vara a pena. Aqui eu vou cortar essa madeira aqui, gente. Com essa serra mármore da Enrio. Cuidado! Esse tipo de serra não é próprio para cortar madeira. Tem que ter muito cuidado. Eu só estou fazendo isso porque eu não tenho a serra de cortar madeira mesmo. Pretendo comprar muito urgente, porque o risco aqui é muito grande. Para você que faz esse serviço assim que nem eu, cuidado, hein? Muito cuidado. Cortei duas réguas do mesmo tamanho. Agora, eu vou parafusar ela uma com a outra. Quora! 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 Aí tá parofusado uma na outra Agora tem que acertar bem direitinho essa esquina aqui E meio chanfrado Ele não pode ficar retinho não, tem que ficar meio chanfrado Eu vou usar a praena Aqui eu já fiz um chanfrado nela Pra ficar mais fina a parte de cima Agora eu vou cortar ela no meio Essa parte que cortou Agora tem que fazer o mesmo chanfrado com a praena Agora gente, aqui é o seguinte É só parofusar ela aqui dentro Balafusa uma numa parte E a outra na outra Do jeito que na hora de encher De massa aqui pra fazer o bloquinho Você vai encher totalmente Essa parte aqui do centro Fica um pouquinho mais fundo Pra poder fazer o acabamento aqui por cima Depois a gente enfila Mas eu vou mostrar essa parte também Não hoje Mas num próximo vídeo Aí ó Aqui tá a forma direitinho Perfeita Agora é só encher de massa aqui Mas se você quiser fazer um bloco maior De 20 centímetros Gente Pode usar um pedaço de caibro Desse aqui Por dentro Você corta ele Vamos supor Com 18 centímetros Do jeito que fica 2 centímetros de massa Vai ficar uma parede muito boa Pra um bloco Mas se quiser Pode deixar 2,5 Você que sabe aí Aí pode usar até 3 Desse aqui Se for o caso Não pode esquecer De afinar mais a ponta A ponta sempre tem que ser mais fina Do que a base Pela hora que você parafusar Ele lá embaixo Uma hora de tirar a forma É a saída Como eu já disse Isso aqui é um teste Que eu tô fazendo Eu vi um amigo meu fazendo O José Maria Lima Visita o canal dele Que vale a pena Gente Oi gente Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau E não esqueça de deixar o like aí Me dá uma força aí Tô precisando muito de vocês Dá uma força aí Até breve Muito bem Eu vou fazer essa forma aqui Eu só não vou fazer essa forma agora Porque eu tenho cimento aqui Mas tá faltando um produto Que chama Rebotec O Rebotec é muito bom Gente Pra fazer esses blocos É por causa disso Que eu tô fazendo Que eu vi lá no José Maria Fazendo com o Rebotec E vou fazer também aqui Então não perde Não Assim o produto chegar Eu vou fazer um vídeo desse Mostrando direitinho Tchau, tchau Forte abraço E um Deus Tchau, tchau Tchau, tchau